E hoje eu vim conversar com vocês e trazer uma rotina de cuidados com a pele tanto pra durante o dia quanto pra durante a noite com dois produtos bem práticos e muito completos com nanotecnologia Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce já começa esse vídeo deixando teu like registrado aqui pra mim se tu gostas desse tipo de conteúdo e se tu também gostas desse tipo de conteúdo assim mais intimista né um pouco mais de perto aqui mostrando realmente a rotina de cuidados com a pele já direto aqui no banheiro Bom gente, os dois produtos que eu vou mostrar pra vocês são esses produtos aqui, tanto o Nano Resveratrol quanto o Nano Retinol B3 da Younger Eles são uma linha Nano Skin uma linha gente que tem nanotecnologia ou seja, essa linha de nanotecnologia ela vai penetrar as camadas mais profundas da pele promovendo uma melhoração desses ativos na tua pele então assim, tudo que a gente falar de produtos né de ativos que tenham aqui nestes produtos eles têm então essa nanotecnologia que penetra as camadas mais profundas da pele promovendo uma maior hidratação firmeza pra pele, clareamento, enfim Bom, eu vou começar mostrando então pra vocês o produto que ele é tanto pra uso diurno quanto pra uso noturno porque se tu tiveres aí os dois produtos eu te indico da forma que eu tenho feito atualmente e que vai ser a forma que eu vou te mostrar agora pra que tu utilizes este produto aqui ó o Nano Resveratrol utilize ele tanto durante o dia quanto durante a noite ele vai promover uma renovação celular maravilhosa pra tua pele ele também tem o Nano Hidrolift que ele melhora a elasticidade da pele, sabe? então a gente não tá apenas tratando hidratação mas também a elasticidade bom, então nós temos aqui ainda também a niacinamida e a vitamina E que são dois antioxidantes potentes que vão auxiliar tanto no clareamento das manchas escurecidas na pele a niacinamida principalmente por conta dela ter esse efeito clareador e também ela tem o efeito, gente de melhorar a oleosidade de equilibrar a oleosidade da pele controlar a oleosidade então eu já vou aqui aplicar com vocês este produto que ele é o primeiro produto então ou melhor, ele é o produto pra uso diurno da linha de Younger Nano Skin se tu quiseres adquirir esse produto e toda a linha Nano Skin nós temos um cupom de desconto lá no site que é youngernanoskin.com.br nós temos um cupom de desconto que é o JOYCE10 e vocês têm então desconto por lá lembrando gente que eles também têm vários outros produtos lá no site assim como o colágeno Younger que eu sempre falo pra vocês que é maravilhoso dá pra vocês perceberem que ele é um produto ó delicioso de ser aplicado ele tem uma fragrância incrível vocês podem utilizar também ele na área dos olhos pescoço, colo ele é um produto muito completo pra ser utilizado tanto durante o dia quanto durante a noite JOYCE10 eu tenho os dois vou poder utilizar os dois durante o dia e durante a noite? Não na verdade é sim o Nano Resveratrol ele já é indicado pela própria marca pra ser utilizado durante o dia mas eu tenho gostado de utilizar ele durante o dia só ele com o protetor solar e durante a noite eu posso utilizar ele e mais o Nano Retinol B3 se tu quiseres utilizar em separado aí sim durante o dia o Nano Resveratrol e durante a noite o Nano Retinol B3 mas eu vou te mostrar pra tu utilizares os dois juntos na rotina noturna porque eu acho bem importante aí tu conheceres também essa vamos dizer assim a gente vai potencializar conhecer essa dupla junta sabe? a gente vai potencializar ainda mais a hidratação principalmente a hidratação noturna vocês percebem gente que a minha pele ficou muito viciosa somente com o Nano Resveratrol ele é realmente aquele produto assim que faz muita diferença pra pele bom e aí durante a noite tu podes utilizar como eu utilizei o Nano Resveratrol e por cima como eu vou fazer aqui o Nano Retinol B3 ou somente o Nano Retinol B3 tá? o Nano Retinol gente ele vai promover uma renovação celular vai auxiliar então no clareamento das manchas escurecidas na pele vai melhorar a textura da pele vai melhorar também manchinhas de acne pra quem tem manchinhas de acne ele tem o Nano Palmitato de Retinol o Nano Ácido Hialurônico a Niacinamida e a Vitamina E lembrando então que a Niacinamida e a Vitamina E são dois poderosíssimos antioxidantes e o ácido hialurônico gente é aquele auxiliar né? pra pele assim maravilhoso ele simplesmente vai promover uma hidratação incrível porque ele vai manter a pele hidratada né? ele vai reter a água na pele e aí então já tô mostrando pra vocês como é que a gente faz se vocês quiserem utilizar os dois juntos na rotina noturna e se vocês quiserem então fica bem a critério de vocês de utilizar durante o dia apenas o Nano Resveratrol e o Nano Retinol somente durante a noite ó dá pra vocês perceberem lembrem a gente sempre de utilizar também no rosto pescoço e colo tá? os produtos pra manterem aí a pele bem hidratada espero que vocês tenham gostado assim de ver essa rotina né? de cuidados com a pele bem prática bem rápida lembrando durante o dia lava o rosto aplica o sérum e protetor solar durante a noite vocês podem fazer essa escolha né? de utilizar os dois produtos ou de utilizar apenas um deles que é o Nano Retinol B3 na rotina noturna espero muito que tu tenhas gostado desse vídeo se tu gostaste desse vídeo se tu achaste ele prático enfim de uma forma realmente que tu tenhas aí gostado de ver os produtos lembra de deixar o teu like registrado aqui pra mim e é claro né? lembra de compartilhar esse vídeo já envia pro whatsapp pra aquele amigo pra aquela amiga que também vai gostar de conhecer em apenas dois produtos já tem aí as duas rotinas de cuidados com a pele perfeitas aí pra dia e noite já te inscreveu no canal já ativou o sininho de notificações então por hoje é isso gente um super beijo fiquem com Deus muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo tchau